Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e já tem um certo tempo que eu quero construir um projeto muito louco que eu tenho visto na internet Que é pegar um motor de liquidificador e adaptar um chicote de micro retífica e transformar em uma liquidique retífica É, é melhor parar de fazer trocadilho enquanto dá tempo O motor de liquidificador é muito potente e é uma coisa que você encontra com uma certa facilidade em ferro velhos e até mesmo jogados pela rua Dependendo da cidade onde você mora A questão é, será que fica bom? Será que dá certo? Será que não vale mais a pena comprar uma micro retífica do que fazer essa gambiarra? Tudo isso você vai ver nesse vídeo a partir de agora Então chega de enrolar, vamos embora para o vídeo porque é logo depois da vinheta, vai! O meu primeiro passo é desmontar o liquidificador para fazer algumas pequenas mudanças no motor Infelizmente não é simplesmente conectar o chicote para a micro retífica diretamente no eixo do motor Eu preciso fazer uma pequena modificação E aqui não tem muito segredo, cada modelo de liquidificador tem a sua forma de ser desmontado E esse aqui tinha apenas dois parafusos E além disso o botão de velocidade dele era apenas encaixado E foi bem fácil de soltar da carcaça A micro retífica gira para um lado e o motor de liquidificador gira para o lado oposto Ou seja, eu preciso modificar o sentido de rotação do motor de liquidificador para fazer uma micro retífica eficiente E para isso simplesmente eu vou usar o outro lado do motor Que é esse que tem uma ventoinha presa Então basta simplesmente soltar a ventoinha desse lado E fixá-la no lado onde seria posicionado o copo do liquidificador E desse jeito eu consigo manter o sistema de resfriamento do motor E como eu já falei, além do motor do liquidificador Você vai precisar de um chicote para micro retífica Que é esse carinha aqui Você vai encontrar com bastante facilidade na internet É claro, na internet você encontra de tudo E ele não é tão caro não Eu encontrei alguns modelos que estão na faixa dos 30 reais Eu poderia até fazer um chicote para micro retífica caseiro Para mim infelizmente o trabalho não compensa Porque eu teria que comprar algumas peças Mesmo no ferro velho eu teria que comprar Então daria praticamente o preço de um chicote para micro retífica novo Então vamos lá Nosso primeiro desafio é juntar o chicote para micro retífica no motor de liquidificador Primeiro de tudo eu tentei usar conectores elétricos Eu usei um conector pequeno e fixei em uma das pontas do chicote Em seguida eu recortei o excesso dos parafusos Para que eles se encaixem em um outro conector um pouco maior E aí meu amigo começou o drama E eu estava tão preocupado em ver esse projeto funcionando Que eu fui fazer um teste antes de terminar de montar E para completar o meu drama Eu cometi um pequeno erro de amador Eu simplesmente prendi o motor em uma morsa que era de metal Quer dizer, até então eu não sabia que aquela morsa era de metal Eu achava que era um plástico bem rígido Ou um outro tipo de plástico, sei lá, de material Que não era metal E quando eu liguei o motor na tomada para testar Aconteceu isso daí Eu consegui queimar as bobinas do motor E infelizmente não dá para aproveitar mais Poderia até rebobinar tudo Colocar novos fios Mas o trabalho não valeria a pena Então eu tive que correr no ferro velho aqui perto E comprar um novo motor de liquidificador Para minha sorte não foi tão caro Mas eu fiquei meio triste Porque de um projeto que estava praticamente de graça Eu comecei a gastar o que eu não queria Ah, e só para matar a sua curiosidade Eu paguei 25 reais nesse novo motor aqui Mas como dizem por aí Tem males que vem para bem Esse novo modelo de liquidificador é bem mais potente E tem um ajuste mais fino de velocidade Enquanto o modelo anterior tinha 3 velocidades Esse aqui tem 10 Então eu não vou precisar colocar um tipo de regulagem mais fina Como por exemplo um dimmer Então vamos lá Desmontar o liquidificador Tirar o motor de dentro Separar o motor para fazer a nova adaptação E depois eu lixei um pouco Um dos lados do eixo do motor Para que o parafuso fique bem firme nele E recortei o excesso dos parafusos Eu não consegui de jeito nenhum manter tudo alinhado Tanto que eu fiquei preocupado disso daqui Simplesmente explodir em cima de mim Porque estava balançando muito Além disso o parafuso não ficou firme o suficiente No eixo do motor de liquidificador E como eu não fiquei muito seguro de usar os conectores Eu tive uma nova ideia E já que os conectores elétricos não deram certo E também podem deixar a ferramenta um pouco mais perigosa Vamos dizer assim Eu tive uma outra ideia que vai resolver o problema Que é usar um mini mandril Na verdade eu vou usar essa parte aqui Essa parte de baixo do mini mandril Ela quase que se encaixa no eixo do liquidificador Então para poder resolver esse problema Eu vou lixar E também vou aumentar um pouco o furo desse lado aqui Porque geralmente o mini mandril Tem um furo um pouco menor do que esse Então eu vou aumentar o furo Só para que o cabo flexível se encaixe com mais facilidade aqui E talvez você que seja inscrito antigo no canal Se lembra desse mini mandril caseiro aqui Eu fiz ele há algum tempo atrás Já está fixo nesse motor E infelizmente ele também não vai servir Porque o encaixe dele Deixa o telefone focar aqui Opa! O encaixe dele é muito grande Então ele não vai manter o cabo flexível firme o suficiente O nosso projeto já está praticamente pronto E eu estava pensando em construir uma nova estrutura para acomodar o motor Mas aí veio na minha mente Poxa, eu poderia usar a própria carcaça do liquidificador E não é que deu certo? A minha sorte é que o motor se encaixou na carcaça Mesmo de cabeça para baixo Porque como você viu nesse vídeo Eu tive que usar o outro eixo do motor E ele se encaixou perfeitamente na carcaça E eu tive que fazer apenas umas pequenas modificações Ai, eu não acredito Deu certo Agora deu certo E esse meu amigo é o nosso liquidificador Transformado em micro-retífica E agora resta dúvida Vale a pena construir um desses? Vambora testar isso agora Eu tive que colocar esse pedaço de tubo de PVC Para dar uma firmeza maior para o chicote Ele está apoiado aqui Eu fiz um furo, claro E encaixei essa parte aqui Que seria encaixada em uma micro-retífica Desse jeito vai dar mais estabilidade para o projeto E agora chegou a hora que você quer ver Será que tudo isso funciona? Vamos conferir isso agora É aquela velha história que eu sempre falo no canal Se você tem aí as peças disponíveis aí na sua casa É claro que vale a pena fazer essa adaptação Agora, a nível de economia Eu acho que tem alguns modelos de micro-retífica Que não são tão caros E que já vem completinhos Com chicote Com os kits de brocas Com as fresas Com as lixas Com tudo que você precisa para trabalhar Mas como eu disse Se você tem a maioria dos materiais aí na sua casa Vale a pena sim construir Porque a tech ficou bem potente Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou mesmo Não esquece de deixar aquele like Beleza? Valeu E até a próxima gambiarra E até a próxima